E olha só o aproveitamento de espaço na casa da prateleira, é a qualidade, porque são fabricantes. E a sapateira tá na promoção, olha só, você tem vários acabamentos aqui, capacidade para 28 pares, e você vai pagar 6 parcelas de R$ 49,00, eles estão fazendo tudo em 6 vezes, no cartão ou no cheque, e aqui você tem solução pra todos os espaços, gente, dê uma olhadinha aí, estantes, closets, tudo isso, sempre com aquele preço legal aí, com aquela qualidade da casa da prateleira, segunda, segunda, inclusive domingos, feriados, você vai encontrar, são 5 endereços, mas a gente vai falar que tem no Pacaembu e na Cidade Jardim, dê uma ligadinha, 385-9699, é o telefone pra você ligar e pegar o endereço da casa da prateleira.